Folha BR, Fungando no Cangangote da Notícia, olha só Rapaziada da Obra Gen aqui, ó Uma fonte do governo nos passou que eles não tem o que fazer Olha só Uma fonte do governo nos passou que a rapaziada não tem o que fazer Aí eles ficam aqui, né? O dia inteiro aguardando uma ordem para iniciar a obra Mas na verdade não tem o que fazer Não tem na parte teórica, porque na prática, olha só, depois da ponte Depois da ponte não tem serviço A rapaziada fica ali, ó, trocando uma ideia o dia inteiro ali E a calçada da onda segue aqui, ó, né? Com a imundície da JK E aí, tudo bom? Com mesa? Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião E olha só, depois da calçada, nessa situação Essa calçada da onda que ficou Muita gente acha que essa calçada está uma bosta, olha só Agora é o que, tio, para mudar tudo isso aqui, hein? Vamos viajar aí em 45 É o quê? 45 O senhor vai votar em... Em FIDEI FIDEI Tem que ir lá, cara Hã? Tem que ir lá, cara Tem que puxar, tem que mudar tudo Tem? O que tio tem que mudar tudo Tem? O que tio tem que mudar tudo Falou então, tio Quase dizem que o tio pisou aqui, hein? Vamos lá E olha só Nove horas e vinte e um minutos O que a gente percebe é que a rapaziada Não tem o que fazer, olha só Uma obra avaliada em um milhão e quatrocentos mil e olha só Tira em um milhão e três semanas No monte, tira Tira em um litro Tira em um milhão e doisertos Só queiram Falou Falاغ Amém.